Boa noite, bem-vindos ao STPM, em edição 29 de abril de 2015. A União Europeia vai investir nos próximos 5 anos cerca de 20 milhões de euros nos sectores de água e saneamento básico em São de Meio Príncipe. A confirmação é do Diretor-Geral da União Europeia, nascida do encontro esta quarta-feira com o Chefe do Executivo Santomense, Patrício Trovoada. O Diretor-Geral da União Europeia, Fernando de Melo, que se encontra no país no âmbito da reunião de ordenadores nacionais de Timor-Leste, Palop e a União Europeia, aproveitou para reunir-se esta quarta-feira em audiência com o Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada. Na saída do referido encontro, Fernando de Melo falou dos assuntos abordados. Estivemos a conversar sobre o novo programa de ajuda da União Europeia para São de Meio Príncipe, que é um programa de 28 milhões de euros para os próximos 5 a 7 anos, e em que o Sr. Primeiro-Ministro esteve a explicar as prioridades de desenvolvimento do país e a forma como nós podemos ajudar a contribuir a que essas prioridades sejam satisfeitas e em que nos esteve a explicar o plano que ele tem e que nós vamos apoiar em alguns setores. Os sectores onde a União Europeia irá cooperar e centrar as suas atenções em São de Meio Príncipe são os seguintes. Os sectores da água e do saneamento básico têm um enorme impacto também nas questões de saúde em geral e das crianças em particular. Vamos também colaborar em áreas de reforço da capacidade de gestão do Estado e vamos trabalhar também em áreas ligadas aos transportes, contribuindo para que se possa resolver o problema da ligação entre as ilhas e também da ligação com a região. E discutimos também outras áreas nas quais a União Europeia trabalha com a União Africana e com o continente em geral, nas quais São de Meio Príncipe poderá estar interessado. Para desenvolver o sector de água e saneamento, que por sinal é o principal sector no âmbito das prioridades da referida cooperação, estão previstos um investimento de cerca de 20 milhões de euros. Estão previstos cerca de 20 milhões de euros para o setor de concentração principal, como eu já referi, vai ser a água e o saneamento básico, e os outros 8 milhões para as outras áreas, mas principalmente para as áreas de reforço da capacidade de administração. São de Meio Príncipe e a União Europeia reforçando cada vez mais os laços de cooperação de longa data em prol do desenvolvimento das partes. São de Meio Príncipe e Timor-Leste querem reforçar a cooperação. O Vice-Ministro de Relações Exteriores deste país, Lusófono, encontra-se hoje com o Primeiro-Ministro Santomense, Patrício Trovada. O Vice-Ministro de Timor-Leste que se encontra no país no âmbito de mais uma reunião de ordenadores nacionais de Timor-Leste, PALOP e a União Europeia, Roberto Soares, foi hoje recebido em audiência pelo Primeiro-Ministro Patrício Trovada, onde lhe foram endereçados os cumprimentos do presidente do Timor-Leste. Não obstante isso, outros assuntos também ganharam destaque neste encontro. Estou aqui também para dar um ponto de situação sobre o processo de desenvolvimento e também consolidação do Estado Timor-Leste e ao mesmo tempo também falar sobre a possibilidade de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Além disso, eu aproveito também a oportunidade para informar a sua Excelência Primeiro-Ministro sobre a presidência rotativa do CPLP que Timor-Leste assumiu no ano passado e também neste momento estamos em preparação para receber mais encontros a nível sectoriais, a nível ministeriais. Dois semanas passadas nós organizamos um encontro de nível Ministro da Educação que falar sobre a possibilidade de cooperação na área de cooperação entre os países do CPLP e nesta semana também um encontro dos ministros da Solidariedade Social para discutir sobre a questão ligada com a questão de segurança social. E no próximo mês de junho ou talvez no meados de junho vai ser um encontro a nível dos ministros dos línguas estrangeiros para discutir a visão estratégica do CPLP para um, para depois aprofundar mais a relação dentro do país do CPLP. Economia pode vir ser uma das áreas de cooperação bilateral a ser desenvolvida entre esses dois países. A área de cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe estamos discutindo a possibilidade para elaborar a cooperação dentro da área econômica, setores econômicos, principalmente na área de turismo e também na área de agricultura e também outras áreas que vai ser, digamos, beneficiar dois países. Os ordenadores do Palop, Timor-Leste e a União Europeia, para além dos encontros com as autoridades nacionais, terminaram hoje a reunião com seus associados e amanhã haverá assinatura de novos acordos financiados pela União Europeia, num valor de 30 milhões de euros, destinado a vários países da lusofania. A Confederação Empresarial da CPLP, em parceria com a Câmara de Comércio, organizou na passada terça-feira o Fórum Empresarial em São Tomé e Príncipe, no Hotel Miramar. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Presidência, do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. Depois de reunir-se com o Primeiro-Ministro Patrício Truvada e com os empresários nacionais, a Delegação da Confederação Empresarial e da União dos Exportadores da CPLP organizaram ontem o Fórum Empresarial na capital santumense, onde foram assinados alguns acordos entre as referidas organizações com a Câmara de Comércio e o Governo. Durante o ato, o presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Salim Abdullah, falou do momento político em que se vive em São Tomé e Príncipe e sublinhou que a Confederação quer tirar proveito do mesmo. Hoje, falamos sobre o início de um novo desafio de São Tomé e Príncipe, a criação de um novo projeto de estabilidade que quer colocar o país no caminho dos melhores. É um novo momento na vida deste país, o plantar no caminho dos melhores. Queria dizer o plantar da semente que vai fazer também crescer a estabilidade e a prosperidade para os longos meses e anos que aí vêm e que esperamos nós tratarão e terão certamente todo o sucesso do mundo a este nosso país irmão da CPLP. Na nossa Confederação, acreditamos que podemos tirar proveito do grande potencial da abrangência da nossa comunidade, aproveitando as sinergias, as experiências de sucesso e as melhores práticas dos nossos empresários para diminuirmos a disparidade atuais e promover as potencialidades, os produtos e os recursos da CPLP. Só assim acreditamos que podemos contribuir para o fortalecimento das relações económicas e institucionais entre os nossos Estados-membros da nossa comunidade lusófona. Entre vários objetivos, a referir a Confederação pretende... O nosso compromisso enquanto Confederação Empresarial da nossa comunidade é o de alavancar o setor privado empresarial da CPLP e chamá-lo a assumir as nossas responsabilidades como líderes das comunidades. Estas responsabilidades que nos cabem enquanto motor das nossas economias e principal força do desenvolvimento dos nossos países, que é o setor privado. Por seu turno, o Presidente da União dos Exportadores da CPLP, Mar Costa, aproveitou o momento para anunciar alguns projetos a serem implementados em Santo Meio Príncipe. No âmbito do protocolo que fizemos também com a Câmara de Comércio de Santo Meio Príncipe e no decorrer das necessidades que nos foram identificadas e das conversas que fomos tendo, também anuncio publicamente e na presença do Sr. Presidente que vamos criar aqui o mesmo laboratório de certificação de produtos. Vocês também têm aqui produtos muito, muito bons, vendidos conforme eles estão ou transformados para todo o universo da CPLP e para outros países. Mas para além disso, também queremos ajudar os jovens de Santo Meio. Também vamos criar uma incubadora de empresas, em como comprometi em dois meses, temos aqui uma incubadora de empresas para formar os jovens de Santo Meio e Príncipe, para lhes dar as habilitações necessárias para poderem criar o seu próprio emprego, poderem eles próprios promover emprego e criar riqueza para o país. É um país que tem muitas potencialidades, tem a sua dimensão, mas também pode ser uma plataforma giratória para outros países da África que temos aqui tão próximo e são países que também merecem ter produtos Medino de Santo Meio. Já estamos também, temos cá um conjunto de empresários que acompanharam a nossa missão, que são associados à União dos Deputadores. Em conjuntamente com eles já estamos a definir algumas estratégias e num curto espaço de tempo teremos cá novamente para solidificar essas parcerias e esses encontros que nós fizemos. Ministro da Presidência e do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentar, Afonso Varela, ao encerrar o referido fórum, destacou a importância do ato e falou do compromisso do governo. Entregamos-nos a essa tarefa de preparar da melhor forma esse conjunto de atividades que culminou com esse fórum que presenciamos agora foi porque ele representa o que há se calhar neste momento de mais importante a fazer aqui no nosso país. Portanto, importa que o nosso setor privado possa assumir plenamente a sua missão para que o Estado, como disse o nosso colega Jorge Dias Correias, que o Estado cumpra também a sua missão e que deixemos de ser um Estado comerciante, um Estado mercantil, como nós o temos sido, mas por razões que todos aqui compreenderão. Mas por essas mesmas razões, se repararem na sala, uma boa parte dos presentes são funcionários públicos. E se eles são funcionários públicos e se eles estão aqui, isto não decorre de um mero acaso, mas sim da vontade que o governo tem para que esses funcionários que dirigem a administração se transformem em verdadeiros facilitadores da atividade empresarial. O nosso governo está comprometido com o desenvolvimento desse setor privado. nós empreendemos uma atividade de reforma do Estado, mas aquelas reformas que tenham resultados imediatos, resultados tangíveis, no sentido de melhorar o clima do negócio em São Tomé e Príncipe. Por maiores que sejam os apelos. Mas se nós encontramos todos os dias burocracia, se nós encontramos todos os dias dificuldades, por maior que seja a vontade do setor privado, nada, mas nada mesmo avançará. Por isso nós gostaríamos de deixar aqui essa nota do compromisso do nosso governo. Para fazer tudo que permita, portanto, que os anseios que foram aqui expressos, quer pela Câmara do Comércio de São Tomé e Príncipe, quer pela Câmara, quer pela Confederação Empresarial, bem como pela União dos Exportadores da Cplp, possam, portanto, a breve trecho, constituírem realidades objetivas, realidades tangíveis. De referir que as duas organizações da Cplp têm como principal objetivo de estimular negócios nas empresas que as integram, procurando sinergias nos sectores da construção civil, formação profissional, novas tecnologias, gestão portuária, transporte, agricultura e entre outros. O ministro da Educação, Cultura e Ciências, Olinto Daio, impulsou esta quarta-feira o novo Delegado da Educação para a Cauê, como forma de implementar nova dinâmica no sistema em prol do melhoramento da qualidade de ensino. Mais pormenores desta notícia nos próximos serviços noticiosos de TV Andy Live. Na tarde de ontem, os alunos da Escola Patrício Lumumba tiveram uma tarde diferente. Um grupo tradicional de SOIA atuou na tarde de ontem nesta instituição, uma iniciativa da Direção de Cultura, que tem como objetivo promover a cultura nacional. Este é o som do tradicional SOIA que ontem juntou, na Escola Patrício Lumumba, os alunos desta instituição para ouvirem um pouco do conto tradicional de Sun Valentin. Durante mais de meia hora, os presentes cantaram e aplaudiram a atuação do grupo tradicional. Uma iniciativa da Direção da Cultura, com o objetivo de incutir nos mais jovens o gosto pela tradição nacional que se vem perdendo com o tempo. Isto foi uma apresentação de SOIA. Isto está inserido no abril, mês cultural de São Tomé, príncipe. A Direção-Geral, neste caso, o Ministério da Educação, Cultura e Ciência, através da Direção-Geral da Cultura, tem promovido diversas atividades culturais junto da comunidade. Nós temos estado, principalmente nas escolas, realizando diversas atividades culturais. Estivemos ontem em Neves com uma apresentação teatral e também com uma palestra. Hoje estamos cá, trouxemos SOIA com o propósito de incentivar, semear, de certa forma lançar semente, porque nós sabemos que diversas atividades, manifestações culturais nossas têm caído em decadência, têm desaparecido. Com este, digamos, este déficit destas manifestações, esta decadência, nós decidimos vir à escola, nós sabemos que temos um grupo mais jovem, um grupo qual, se for trabalhado, poderão contribuir para a preservação, para a proliferação destas manifestações. E daí termos vindo cá. Os foram os alunos que entenderam a atuação de São Valentim. Apesar disso, as crianças mostraram-se satisfeitas com a atividade e ainda houve quem quis arriscar em falar alguma coisa em crioulo-forro. Gostaste da história que o senhor contou? Não, porque não entendi. Não entendeste nadinha? Então quer dizer que tu não consegues entender nada em crioulo-forro? Consigo. Então diz-me alguma coisa que tu saibas falar em crioulo-forro? Boa noite. Não, não, sabia. Não, não. Então quer dizer que tu entendeste a história que o senhor contou? Não. Não entendei. Não. Mas gostou mesmo assim? Sim. Gostei. É, que estou. Que entendeste? Sim. Não é dito, não é dito a mim? É, não consigo. Mas tu costumas entender dialeto? Sim. Gosta? Sim, minha mãe fala conosco lá em casa. Valentim é o cabecilha do grupo Soia de Lemusima, um grupo que existe há mais de 10 anos, mas que atualmente tem caído no esquecimento. Os Soias são quatro. Nossoia são quatro. O José é o que? Ossoia, você achou sempre. Ossoia e isso acabaram. Ossoia não falavam assim. Mas ossoia, o tempo antigamente, se um anjo ficar maculhado, a cada soia nem tem semana. Ossoia não fala assim. Ossoia, Antons, que aprendesse? Sim. Eu quero deixar mensagem para as crianças, nossas crianças, que eles possam aprender a falar nosso crioulo, porque pelo visto para mim já perdeu quase, porque eu já não conheço essas coisas, essa história de cultura, se não for para não se ocupa, eu não conheço. Uma atividade que a Direção da Cultura pretende dar continuidade com vista a promover a cultura nacional. E com a cultura, colocamos ponto final, a OSTP em linha, voltaremos amanhã à mesma hora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.